O Recanto da Libélula foi fundado há 8 anos e acolhe crianças e adolescentes vindos de outros estados para fazer tratamento contra o câncer. A Casa de Apoio tem capacidade para mais de 40 pessoas, incluindo os pacientes de até 17 anos, acompanhados pela mãe ou responsável do sexo feminino. Aqui elas ficam hospedadas pelo período que precisarem e enquanto durar o tratamento. Todas as refeições são oferecidas pela Casa, que também faz o transporte dos pacientes para as sessões de rádio e quimioterapia no hospital. Essa aqui é a brinquedoteca do Recanto da Libélula. Um espaço muito especial para essas crianças que estão enfrentando um momento difícil, travando essa luta contra o câncer. Vieram geralmente de outros estados, outras cidades, deixaram para trás a rotina de escola, famílias, amigos. E aqui eles encontram esse cantinho cheio de brinquedos, tem bonequinha, tem bichinho de pelúcia, tem um ambiente calmo, agradável. Tudo isso aqui também veio de doação. E eu vou conversar agora com a dona Nanu, que desde que a casa foi fundada há 8 anos, ela é administradora aqui. Conhece tudo, né, dona Nanu? Conhece direitinho cada cantinho. Esse cantinho aqui é o preferido das crianças? Todas as vezes que elas chegam do hospital, quase sempre em vez de ir para o quarto, vão primeiramente olhar os brinquedos. Isso é uma distração, é um reencontro com a familiaridade, com os brinquedos? Com os brinquedos. Eu acho que é uma maneira até de emocionalmente se sentirem melhores, né? Porque estão vindo de um tratamento onde as dificuldades são muito grandes. Quando chega aqui, que entra nessa sala, que aqui realmente é um ambiente de muita paz, parece que aí alivia um pouquinho, né, essas dificuldades que eles estão passando. Hoje, qual que é a capacidade da casa, né, para abrigar quantas pessoas? Nós recebemos, tem 11 quartos, né, onde cada quarto recebe duas mães e duas crianças. Então aí dão 44. O que elas precisam mais? O que seria muito bem-vindo como doação? O básico, arroz, feijão, né, o óleo, né? E para as mães, o café, o açúcar, que as mães precisam do café. E as crianças quase sempre não podem, né? Eles dependem exclusivamente dessas doações? Dessas doações. A casa, toda a vivência dela está em cima das doações. E pra ver. E aí E aí E aí